Olá leitores da RD News, voltamos com mais uma entrevista da semana e dessa vez a nossa entrevistada é a Esther Tigresa. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar nela, figura carismática e um pouco polêmica. Há alguns anos trabalha com gravações de vídeos pornôs. No período da pandemia, alguns estudos mostram que o consumo por esse conteúdo cresceu e para entender melhor esse universo, nada melhor do que perguntar diretamente para quem trabalha com ele, né Esther? Conta um pouquinho para a gente como que você começou divulgando seus vídeos, parece que foi pelo WhatsApp, né? Bom, primeiro de tudo, olá pessoal que está aí me assistindo agora. Então, foi, desde o tipo, começou no WhatsApp. E eu sempre gostei de fazer vídeo e tal, né? E gostava de tirar foto, fazer vídeo, fazer protesto. E você começou um pouco jovem também, né? Aos 17 anos. Como que foi? Como que você teve essa ideia? Isso. Na verdade, eu comecei a tirar foto, gravar vídeo com 17, mas eu não trabalhava no ramo pornô ainda, né? Não considerava um trabalho, não tinha ganho, nada, né? Eu fazia por prazer, gostava, fazia por gostar mesmo. Aham. Quando você começou mesmo a considerar um trabalho, então? Foi, depois que eu completei 18 anos, né? Aí eu criei o meu próprio site e tal. E aí fui pesquisar na internet os meios de ganhar dinheiro e eu sempre gostei de fazer isso. E nada melhor do que a gente fazer o que gosta ganhando dinheiro, né? Tá certo. A gente sabe que é um pouco polêmico e às vezes algumas famílias e amigos estranham, talvez no primeiro momento, ou não aceitem, né? Como que foi pra sua família, pros seus amigos? Foi bem tranquilo. Minha família sempre me aceitou, entendeu? Desde o começo até agora, sempre me apoiou. Logo quando começou a surgir os vídeos e tal, que começaram a divulgar bastante no WhatsApp, eu peguei e chamei minha mãe e meu pai pra conversar com eles, né? Contar pra eles o que que tava acontecendo. Aí quando eu comecei a falar, eles já me interromperam e já falaram, a gente já sabe. Aí eles pegou e perguntou pra mim, bom, você gosta do que você tá fazendo? Eu gosto. Eu gosto. Então continua, segue sua vida, faz o que você quer, faz o que você gosta, do que você se sente à vontade. Foi até bem tranquilo, né, Esther? A gente normalmente imagina que vai ser diferente, mas foi até bem tranquilo, pelo que você tá falando. É, bem tranquilo. Minha família toda sempre me apoiou. Nunca tive rejeição de ninguém. Ótimo. E olha só, você falou, comentou sobre o seu site, eu dei uma olhadinha nele também, e eu vi que funciona como uma espécie de cobrança por assinatura, né? É dessa forma que você consegue a sua renda? Existe alguma outra? Como que é? O meu site agora, na verdade, ele tá tendo uma renda bem pouca, né? Porque ele tá passando por uma transformação. A gente vai mudar o site todo, vai fazer uma nova cara pro site, né? Deixar ele mais bonitinho e tal, né? Já era pra ter feito isso há muito tempo. E eu não dependo só do site, né? Eu tenho conta no X-Video também. Sou canguir, né? Não sei falar certinho o nome, tá? Sou modelo, faço transmissão ao vivo e tal, virtual, né? Sou comerciante também, tenho um comércio de isca viva, sou youtuber, digital influencer, faço propagandas, faço vídeo dedicado. Você faz um pouco de tudo, né? Eu dei uma olhada no seu canal do YouTube e achei bem diferente, até por ter, eu acho que o conteúdo que você produz que lá seria proibido, que você faz lá um pouco diferente. Você relata, né? Como que foram os vídeos ou, enfim, como que acontecem as coisas na sua vida. Faz quanto tempo que você montou esse canal no YouTube, por exemplo? Olha, o canal no YouTube, eu sempre tive aquela conta há muito tempo, né? Só que quando eu comecei a publicar vídeo mesmo, a me interessar mesmo pelo YouTube, faz uns dois anos e pouco. E já tem muitos seguidores, né? Quantos seguidores que você já tá contabilizando? Eu tenho no canal Tigresa VIP, no YouTube, o canal tá com 1 milhão e 170 mil. Quais são as histórias que mais causam, assim, retorno do público quando você conta? Porque você conta de uma forma bem humorada, pelo que eu percebi também, né? Tem um vídeo que você me mandou que foi sobre um senhor de 70 anos, né? E que você achou que ele não ia dar conta do recado e na hora ele te surpreendeu. Então, a forma como você conta também, eu acho que talvez faça com que os seguidores queiram interagir, achem engraçado, compartilhar, né? Conta um pouquinho pra gente. Esse vídeo, ele foi bem acessado, bem acessado mesmo, teve bastante visualização. E eu tento pegar e contar minhas histórias, o que acontece comigo, pro pessoal, de um jeito que eles entendam. Mas como o YouTube tem as regras, né, da plataforma e tal, aí algumas palavras eu tento distorcer. Só que o meu público já acostumou com esse jeito meu de distorcer, ele já entende o que é, entendeu? E eles gostam bastante. Você disse que tem várias plataformas, a gente acabou fugindo um pouquinho pro YouTube, mas todas elas, ou pelo menos a maior parte delas que eu visitei, são muito bem sucedidas, né? Mas você também tem essa conta, você disse no X-Vídeos, né? Tem essa outra renda enquanto comerciante, então acaba agregando tudo como uma renda. Tem muita gente, Esther, eu acredito que você, obviamente, sabe disso, que confunde o trabalho de uma atriz pornô com prostituição, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa diferença pra gente, pra saber como que funciona. Então, o meu trabalho é só com vídeos e eu faço meu trabalho tudo virtual, né? Que nem os meus vídeos eu gravo com outras pessoas também, só que com um amigo, com conhecido e tal, né? Pessoa que a gente já vem conversando há bastante tempo e tal. Mas não tem nada a ver com o programa, porque o programa, tipo assim, o programa, a mulher vai se encontrar com o cara, né? Vai se encontrar com aquela pessoa e ela vai cobrar um tanto por aquele serviço. Eu não, eu faço meu trabalho. A única coisa que eu cobro é o contrato de direitos autorais, né? Pra mim poder publicar aquela gravação, pra poder publicar aquele vídeo. Mas eu não trabalho com prostituição, com não faço programa, no caso. As pessoas tendem a misturar as coisas, né? Tendem a confundir. É, já tô acostumada já. Muita gente chama aqui, pega e pergunta Ah, quanto que tá o programa? Ah, quantos minutos? Quanto que é a hora? Tô acostumada já. Como que você escolhe quem vai gravar com você? Eu já percebi que às vezes você quer gravar com alguém e não é só a pessoa te pedindo pra gravar, não. Você seleciona um perfil pra isso. É, tem que selecionar, né? Porque não sei se eu posso falar do jeito que... Posso falar como que eu quero aqui, né? Então, porque tipo assim... Às vezes o cara tem o... Vou falar que nem eu falo no meu canal do YouTube. Às vezes o cara tem o passarinho muito pequenininho, né? Aí não vai dar muita audiência. Aí se o cara tiver o passarinho pequeno e não querer mostrar o rosto ainda aí vai ficar mais complicado. A gente conversa bastante, conversa bastante com aquela pessoa primeiro, entendeu? Antes de acertar tudo e tal. De ele vir pra gravar ou eu ir até ele pra gravar. Tem uma seleção e tipo... A gente conversa bem com a pessoa pra ver se... Se ele vai ter psicológico suficiente pra aguentar, né? Porque às vezes a pessoa mostra o rosto e depois quer que tire o vídeo. Aí então agora, no caso, eu tô preferindo gravar mas com pessoas sem mostrar o rosto, né? Às vezes já chegou de alguém pedir pra retirar um vídeo do ar depois de ter muito acesso? Você acaba talvez te prejudicando, né? Já, já pediu sim. Principalmente de Cuiabá. Acho que quase todos foram de Cuiabá. Já teve bastante... Bastante que pediu pra remover. Não aguentou a pressão. Quem tem as ideias dos vídeos? Gravar no meio do mato, gravar na canoa, nos cenários meio ribeirinhos, uma coisa assim. Quem tem essas ideias? Eu e o meu marido, porque o meu marido é o meu produtor, né? Meu produtor, meu cameraman. E a gente pega, senta, conversa e elabora um tipo de vídeo bacana que acha que vai ser bom, que acha que vai dar audiência, que o pessoal vai gostar. A gente pede também opinião do pessoal no WhatsApp, no YouTube, em outras redes sociais. A gente pede opinião, eles dão a opinião deles. E isso do seu marido gravar é um pouco polêmico. Eu sei que é um nicho da indústria, aquela questão da opção do marido, gravando, aquela questão assim. Mas as pessoas não se sentem um pouco intimidadas por ele ser seu marido e vai gravar? Até porque você grava também com pessoas que não são atores profissionais, né? Como que é? Na verdade, as pessoas que gravam comigo não tem nenhum profissional. É tudo amigo, conhecido, entendeu? Não tem nenhum que gravou comigo que é profissional. É tudo amador mesmo, porque o meu negócio é o amador, né? E eu até ia começar a gravar com pessoas, com atores profissionais, só que aí veio essa pandemia e aí deu tudo errado, né? Mas voltando ao assunto do meu marido. No começo, quando a pessoa chega, logo que chega, fica meio tímido, né? Mas sempre eu já pego, já falo, já aviso meu marido que grava e tal. E essas pessoas que querem gravar, que têm vontade de gravar, são pessoas que já me seguem, entendeu? Então, ele já conhece como que é, já sabe como que é que funciona. Aí, a pessoa chega, conversa um pouco antes de começar a gravação, pra deixar a pessoa mais à vontade, né? Toma uma cervejinha antes de gravar, pra pessoa relaxar, pra não ficar muito tenso ali na hora. Tchau, tchau.